Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula vai iniciar em língua portuguesa na pochila do livro didático, na página 16. Letra B. Incluímos Paulo nesta lista de nomes. E agora, como fica a ordem alfabética? Vamos fazer juntos? Lembram que a ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Então, vamos lá. Os nomes que nós temos ali são Maria, Igor, João, Paulo, Pedro e Clara. Qual nós vamos iniciar? Muito bem. Então, vai ficar Clara, Igor, João, Maria, Paulo e Pedro. Letra C. Que letra dos nomes iniciados com P? Você observou para incluir o nome de Paulo. Foi a primeira ou foi a segunda letra? Pode responder aqui nesta linha. Número 3. Leia os nomes do quadro e coloque-os em ordem alfabética. Vamos ler eles? Maria, Igor, João, Sônia, Paulo, Pedro, Sofia e Clara. E agora, na ordem alfabética, como que eles vão ficar? Vamos fazer juntos? Clara, Igor, João, Maria, Paulo, Pedro, Sofia e Sônia. A última pergunta diz assim. Qual letra dos nomes iniciados com S você observou para organizá-los em ordem alfabética? Foi a primeira letra, foi a segunda ou foi a terceira? Você vai responder nesta linha aqui embaixo. E agora, vamos lá. Obrigado.